E alô guys, it's a me fishman e bem-vindos a mais um vídeo de Artstone, onde vou fazer o Brawl da Semana, que é precisamente isto que está aqui, para ser sincero eu já tentei, mas digo, é da vez, está lixado, portanto vamos lá ver o que é que me sai aqui, também o que é que eu ganho ali num pack, eu acho que só tenho um pack esta semana para abrir, é muito triste, é, principalmente quando a minha dash está, tipo, na bolsa, bom, vamos tentar aqui com alguma personagem que tipo que dá controlo, talvez Rogue, vamos lá ver se eu me saio bem com Rogue, porque há muita RNG no Brawl desta semana, porque o Brawl desta semana é o Randemonium, e o que é que o Randemonium faz? o Randemonium randomiza, e random quer dizer aleatório, ou seja, o Randemonium aliterariza, faz com que seja aleatório, fogo, está difícil de sair, eu não sei o que eu tenho que mandar fora, vamos só tentar mandar isto, faz com que o custo das cartas seja aleatório de turno para turno, por norma, que eu tenha reparado, o custo é sempre inferior, ou é o, pronto, como podem ver agora, o custo ou é igual, ou é inferior. Epa, isto aqui, por 3 manas era muito bom, mas, não sei se por acaso alguma vez o custo há de ser inferior, ou acho que não, acho que o custo é sempre abaixo. Ok, ok, não estresse, vamos pôr isto aqui, e atacar, isto aqui é logo uma grande vantagem de ter, 3 minions 2x2. Ok, se calhar há 3 minions 2x2, não é assim grande vantagem, mas sem estresse. Cheat Dead, vai ficar a controlar aqui a board com a kill, e ele custou logo o do meio, logo para prevenir o Mambo. Ok, temos que meter o Corredor Creeper, para não meter o Corredor Creeper. Epa, quase que podia meter o Corredor Creeper, mas basicamente se ele fizer agora aqui um, como é que chama, um kill que dá tipo, dano em tudo, dois em tudo, tipo lixo-me uma beca. Não, não só traga a sua moeda. Ok, isto é chato, senhor senhor. O que é que ele está a fazer? A gente pode fazer isto a custo zero. Podemos exercer controlo. Ok, ou não, o custo das cartas também pode ficar mais alto. Pois, pois eu não sei o que é que hei de fazer. Acho que basicamente tenho que trocar isto. Ok, vamos pôr isto também. Provavelmente eu vou tentar trocar, se eu reparar que posso meter o Cheat Dead por qualquer um destes Minions. Se bem que este aqui. Ah não, isto também é um Doppel Gangster, mas isto não é a imagem original. Ok, já me deixou uma beca. Mas é sem stress. Porque eu posso ter sorte. Então, a primeira vez, vou bater com este aqui. Vou dar este para mãos. Esperar que este aqui fique um custo de baixinho. 3. Não é baixo o suficiente. Por uma mana não pode estar a baixá-lo. É para ter a certeza que tem as coisas, tipo, em ordem. Se calhar está um bocadinho em vantagem porque tem mais cartas na mão. Mas, se calhar está um bocadinho em vantagem porque tem a vida toda. Que é o dobro do que ele tem aqui. Se você se juntar ou morrer. Ou duas. Ei, goons! Por aqui! Ok, isto tem rush. Posso utilizar 5, 6, 7, 8. Oh, meu Deus. Isto está mal para o meu lado. Se bem que isto é a partida, vai ter o custo normal. Ah, 4 e 4. Não é o suficiente. O que é o suficiente? O que é o Bottle Cry? Triggered twice. Quem sabe quais segredos irão acabar? Desperante! Se eu morro! Deixe-me ir para casa! Deixe-me ir! É...quase que podia fazer isto. Mas, ok. Vou ter que sacrificar. Depois da minha vida! Que dor! Mas, ok. Ao menos aquele bicho grandalhão está tratado. 10, 8. Oh, meu Deus. E também ia fazer com que ele comprasse caras. Que é, se calhar, um bocado...complicado. É... Não podemos exterminar. Combo, combo, combo. Ok. Posso tentar brincar com isto como se tiverem de trás. Ah, meu Deus. Não. Já não posso brincar com isto. Ainda para mais. Oh, isto é um Dead Rattle. 5, 6, 7. Vai meter a vida disto a 1? Não. Como é que isto esteja um bicho grande? Ok. Deventar isto. Isto ainda por cima vai dar dano só... Ao Minion Inimigo. Ao Herói Inimigo. Não a nenhum Minion. Está ficando como uma catrafada de bicho com um de ataque. Iááááá. Está ao mesmo a ver aqui... Ia conseguir fazer uma porcaria destas. Mas se eu tenho aqui um Splitting de Festa Route. Ei, faltou tocar com os dois... Não és muito bom! Ok vamos jogar primeiro este... O que é que eu te fazer? Só sei de aproveitar aqui o erro. Ok vamos fazer assim... Vamos lá ver no que é que isto dá. Ok é de crack. Agora vamos tentar brincar uma backcrack com isto. A ver o que isto vai fazer voltar para a nossa mão. Apesar dele ter... What? Apesar dele ter muitos bichos na mesa. Epá isto é a grande perigo. Um não está a atacar nenhum bicho porque ele sabe que... Ele normalmente sabe que segredo é que eu tenho. Não quero adicionar dois... Dois ao não. Ok não falho sócio. Muito obrigado. Sete, oito, nove, dez. É um bocado arriscado. Aqui vamos. Para fazer isto depois não faço mais nada basicamente. Mas eu tenho que fazer isto. Sete, oito, nove, dez, onze. Basta ele ter ali alguma arma. Vamos tentar fazer assim. E esperar. Eu até tenho little. Se aquele... Ou Greninja não falhar o seu ataque. Depois posso ter um battle cry de bicho também. Pode-me vir um bicho com um battle cry bacano. Que me faça ainda ficar em jogo. Não pode sócio, não pode. Ok, sem stress. Eu também não sei que segredo é que ele tem. Pode ter ali um segredo. A partida é algo relacionado com um feitiço. Ok, momento da verdade. Descete. 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 Aqui vamos. Yep. Muito bem. Morremos. Ok, vamos tentar outra vez. Vamos lá. Se eu tivesse ali um segredo de... Tentar sobreviver. Tipo um segredo de meios. Tipo... Aquele que nos permite ficar vivos. Aí era bom, mas... Mas não. Assim não há hipótese. Não sei o que é que é fazer. Ok. Vamos tentar ir para por isto. Por isto e druida, se calhar são... São boas opções. No sentido em que... Tanto uma como a outra têm bichos grandes, feios e maus. E possibilita uma vantagem caso eles estejam na nossa mão cedo. E o custo deles apareça abaixo. Se for esse o caso. É vantajoso. Porquê? Porque dá-nos uma vantagem. É isso que vantajoso quer dizer. Vocês não saibam? Porquê? Estão aqui neste canal. Porque são diferentes. Aquele couro. Lindo de couro. Ok. Se calhar é bom começar com isto. Ainda para mais com um Inspire ali. Obviamente que eu provavelmente não vou ter nenhum Kutum. Mas este bicho aqui. Indo para a mesa por duas manas por exemplo. Já é muito bom. Ui. Maravilha. E não pelo efeito que ele tem. De dar mais ou mais um ao Kutum. Onde quer que ele esteja. Inclusive se ele estiver arrumado. Numa caixinha ele vai receber mais ou mais um. Hum. Não gosto deste segredo. Será que ele vai destruir o meu bicho? Bem feito. Não. Ok. Ainda para mais. Isto aqui invoca um seu grande Recruit. Mentear. Isto era boeda bom agora. Com o... Com o... Como é que chama? Olha olha olha. Ainda por cima tenho aqui cenas. Eu posso trocar. Posso meter o gajo com dois de ataque. Vamos fazer isto. Agora tens uma opção a fazer sócio. E a partir de ele vai matar aqui o bicho do meio. Basta usar o Hero Power mais o 2.9. Lá está. Aqui ele não tem um bicho. Exatamente. Ele não tem um bicho muito grande. Mas... Vem. 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 Marami. Está mais um devido a todos os meus bichos também. Uh. Isto também é bom. Isto é muito arriscado neste método. Isto é um bom bicho para guardar porque depois ele eventualmente não vai ter cartas nenhumas. E aí podemos tomar uma vantagem. Fazer isto é um de mana também é bom. Mas eu acho que ele tem ali um segredo qualquer para amelar as cenas. Portanto vamos fazer assim. E continuar. Para fazer pressão. Amelie. 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 O que é? E ai o feito disso. É que é ali com dois bichos pelo preço do 1. Ganhar um 2 2 com taunt. Por cinco mana e mais um 5 4 é. Fsного, é muito bom. Está a tentar ver aqui a melhor forma de controlar o Mambo. Faz isso aí e basta com essa luz. Eu posso tentar roubar aquilo. Ok,perfecto,perfecto. Vamos bater aqui. Ok, duas copias. Ele está em espalda! Ele vai trocar o 2-1 pelo nosso 3-2 sem estresse. E o 4-1 pelo 3-5. Mas mesmo assim não fica fora de Lethal. Se ele não matar ali o 5-6. Finalmente,a segunda chance. E agora não tenho nada a perder se não fazer aqui o Temporus. Se bem que isso me pode lixar uma beca. Mas provavelmente dois turnos. Vai ser o suficiente. Eu não sei se está o suficiente. Ok. Calma. Ai este tem 6-2. Pois ele está a dar 2-2. O que? Isso é chato. Ter 2 dedos. Quantos dedos você vê? Outro! Ok,vamos bater assim. Isto não fez nada pois. A pesar de dar aquele brilho como quem diz. Ai estou a dar mais ou mais um Octoon. Não. Não há Octoon nenhum acho eu. Se não aparecia aqui a carta do Octoon. Acho que era deste lado. E tipo dizia a quantos é que ele ia. E é a primeira vez que estou a usar o Hero Power. Oh damn. Isto é que já é mais chato. Vou poder usar o Hero Power 2 vezes. Ahn. Ok mas ele está uma beca em maus lençóis. Ainda para mais isto daqui. Se a gente fizer um pouco declarado com outro bicho na mesa. Ele só pode usar 2 vezes. Ele não pode usar as vezes se quiser. Posso usar o meu Hero Power para impedir o meu bicho de morrer. Se ele decidir não o matar. Sério? Sério amigo? Ok. Acho que isto foi muito mal jogado. Ei agora fica-me ao custo normal. Isto sobe? E agora vai desistir. E agora vai desistir. 4, 3, 2, 1. Give up. Ou não? Ou tivesse utilizado ali o Hero Power para dar um tiro aqui. Agora é que vai desistir. 4, 3, 2, 1. Ok. Devia ter começado a contar mais cedo. Sem estresse. Está a ganhar. Está a ganhar. Isto é o que importa. Uma coça. E ganhei um pack. Mas então vou abrir o pack. E ver o que é que nos espera. A ver se eu tenho sorte. Pelo menos nisso. Ah não. Eu tenho dois packs. Dois clássicos. Exato. Estou tentando a ganhar packs em missões. E nem me lembro. Mas ok. A ver se sai alguma coisinha de jeito. BAM 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 BAM. Não. Isto é um pack de caca. Além dos packs clássicos. É onde a hipótese de vir alguma coisa mais frequente. Vai ser usado em todas as coleções. Mas não. Não é. Coisas raras. Mas ainda por somente é tudo caca. Podia ter alguma rara que eu não tivesse. Ah. Provavelmente. Épicas. Sim. Ainda há muitas vezes coisas que eu não tenho. Mas não. Só veio caca. Vamos então desencantar. O que é que acontece. O que é que acontece. O que é que acontece. Dá-lhe aqui um brecozinho. E onde é que está a outra. Uhu. Olá. Where are you. Ok. Um ancient brewmaster. São 25 dust. Estou cairmos com 130 dust. Mas. Whatever. Perder ou ganhar é desporto. Ei. Foi o brewesta semana. E o random ao meu. Eu espero que vocês tenham gost Nada. Não se esqueçam de apoiar a comunidade History of Man. Metendo likes. Subscrevendo. Ah. Seguindo. Esses mambos todos. A melhor forma de ajudarem. Ah. Nesta fase inicial é mesmo tipo. Coise. dizerem ao pessoal que existe este canal. Tanto no Twitch como no YouTube têm links em baixo. Eu estou a tentar fazer Giveaways. Eu estou agora com um Giveaway bacana, que eu acho que é bacana. Esforcei-me para isso. E, portanto, a melhor maneira que tem para ajudar para eu conseguir fazer mais e melhor conteúdo e fazer mais e melhores Giveaways é, precisamente, ajudarem na divulgação do espaço. Quanto mais pessoas souberem deste pequeno gajo, esta coisa que tem dois polegas, este gajo. E vierem aqui visitar. Pode ser que curtam e, por isso, podem ajudar a comunidade a crescer. Portanto, o Giveaway que eu tenho, pessoal, está aí no link da descrição, é para ganharem 5 keys de jogos com... 2 destes jogos com esta menina, que é a Lara. Quem é que não conhece a Lara? Tomb Raider. E, portanto, podem ganhar estas 5 keys que valem mais de 70€. Muita guita. E, se quiser, Tomb Raider de 2013. O primeiro jogo desta nova trilogia que está a sair, sendo que o próximo jogo sai em Setembro, o terceiro e final da saga. Lara Croft in the Guardian of Light, outro jogo da nossa Tomb Raider, Full Mojo Rampage, Platform Minds e Darkest Dungeon. Portanto, são estes 5 jogos. Tomb Raider, Lara Croft, Guardian of Light, Full Mojo Rampage, Platform Minds e Darkest Dungeon. Portanto, participem. Pode ser que sejas tu a ganhar. Sim, tu que estás a pensar. Eu? Sim, tu. O site do Giveaway é o Glim.io. Portanto, é mesmo um site de Giveaways que eu quero ser bueda transparente. Tão transparente que eu... Desapareci. Uh! Não, estou aqui. Estou a brincar. Então, vá pessoal. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande a Gaming Time. Bye bye. Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal e uma bola para subscreveres o canal e também estás a ganhar vídeos para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo como links para as redes sociais e um link para o giveaway. Mais uma vez obrigado e tenham um grande a Gaming Time. Tens aí